Bom, salve comunidade gamer que acessa o canal vídeo comentado no YouTube, beleza pessoal, tudo certo, Fleck na área trazendo mais um gameplay para o nosso canal, mais um épico capítulo de Alien Isolation, o jogo que aparece aqui no canal vídeo comentado. Vamos ver se a gente vai trocar. Ah tá, trocamos, tá beleza, então vamos pegar outra aqui. É o jogo que aparece aqui no canal. Muito obrigado a todos vocês que vem acompanhando minha gameplay de Alien Isolation e de todos os outros jogos. Velho, eu tô jogando GTA Online. É, recém comecei, mas faz parte, né? Mas caraca, velho. Então, eu tô jogando no Xbox One, tá? E tá bem legal. É isso que eu posso dizer para vocês, tá bem legal. Tá bem legalzinho. Opa, que beleza. Essa arma aqui é épica, velho. Para vocês que vêm acompanhando os vídeos de Alien, vocês viram o que rolou no vídeo passado, né? Foi bem trágico, né? bem difícilzão mesmo. A gente teve um confronto direto com o Alien, mas direto mesmo, saca? Frente a frente, uma coisa que não é muito normal no jogo, mas agora com esse lança-chamas aí a gente botou ele para correr, correr, mas literalmente assim, saca? Colocamos ele para correr. Vamos aqui... Todos os representantes corporativos devem se apresentar ao sintético mais próximo. Tá. E aí, vamos lá. Caraca, velho. Eu vou aqui por dentro. Beleza. Vamos ver se isso aqui vai me levar para onde eu quero. O que tem para cá? Tem na... Nossa. Isso aí. Ou o Alien. Ah, não. É o robô. Sobre quem? Sobre quem? Quem, o quê, quando e por quê? Diz que ele anda aqui dentro, velho. O que é isso, cara? Recua, recua, recua. Corre! Nossa senhora. E agora? Eu vou para onde? Deixa eu aproveitar aqui. Vai, 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 vai. Olha aqui. Um corpo estendido. Para cá, para cá, para cá, para cá. Nossa, aí vem ele de volta. Nossa! Vai! Mudou. Ah, caraca, velho. Mudou. Vamos. Uh, sai. O que é o elétrico? Opa, que beleza! Opa, e aí, garoto? O sensor eu estou cheio. Espera aí que eu vou me abaixar aqui. Kit médico. Dá para fazer outro? Dá. Ah, vai faltar um ali depois. Não tem importância. Não tem problema. Vamos fazer o que dá, né, velho? Pessoal, lembrando que aqui todos os dias tem vídeos, né? Você é muito bem-vindo aí para ajudar aí, inscrevendo-se no canal, fazendo parte dessa rede, dando um like, assistindo um vídeo, enfim. Fazendo parte dessa rede que realmente não para de crescer aqui no YouTube. Muito obrigado a todos vocês aí que me ajudam e que fortalecem essa comunidade através do like, da ajuda, né? E de qualquer forma que estão sempre participando aqui no canal. Será que ele está aí fora ainda? Eu não sei, mas eu sei que eu tenho que vir aqui, ó. Ah, esse aqui que é o da hora. É isso aí, você conseguiu. A minha saída está livre, Ricardo. Espera um minuto. Ricardo, a minha saída está livre. Meu Deus, está fechada. Não funciona. O que está fazendo, Ricardo? Conserte. Desculpa, Ripley, estou dando um jeito. Fuja da central de servidores. Tá, só isso. Olha quem apareceu. Droga! Ricardo, alguma notícia? Preciso de mais tempo. Não tenho mais tempo. Onde está ele? Sai daí, Ripley! Agora! Caraca! Nossa! Não disse que eu tenho que voltar para cá. Opa! Será que é para cá? Não! Na verdade, eu acabei voltando. Aí vem ele. Caraca, velho! Está muito tensa a parada aqui. Está muito tensa a parada aqui. Sai, sai, sai! Nossa, era só ter feito a volta ali, velho. Para cá. Olha para cima. Olha para cima. Nossa, olha aqui. Tem algumas coisas para coletar aqui. Caraca, velho. Caraca, velho. Cara, esse lança-chamas aqui... é o top de linha. Sai! 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 Está muito braço. Ah, está. Está aqui. Olha onde ele está. Olha! Ele está aqui em cima, velho. Nossa Tá É pra cá Ricardo Como você conseguiu abrir de novo? Tive que anular o alerta Era o único jeito da Ripley sair Deixou ele sair Ah, é o robô Tá, mas então tem dois Pegue um elevador, tá Tá, eu já te pergunto Mas deixa eu sair daqui primeiro É aqui Caraca Caraca Olha ali tem gente Opa Ai, ai, ai É inimiga Pegou a mulher Pegou a mulher Oh, quei Aqui É um jeito Ah, não é Opa Ele é ali Não é Ele tem ativo Ele tem ativo Pegou o cara Olha, ele matou o cara Ele não me viu Agora ele vai me ver Corre, seu desgraçado Corre, seu Mukirana Onde é que eu tenho que ir, velho? Se eu aproveitar que o alien não está aqui, fico aqui Mas que bosta Opa, desculpa Mas o palavrão desabafo agora Putz, tem alguém atirando em mim Caraca Tem alguém atirando em mim Eu não acredito, velho Putz, eu estava babacando E o bicho estava aqui na minha frente E eu não vi Ai, caraca Eu preciso correr Aonde eu tenho que ir, velho Sai Tá, e agora? Aqui? É, é aqui, velho Será que é? Nossa, não sei, cara Muita sorte, hein Muita sorte mesmo Esse é pra os Cancão, né? Os jogadorzão mesmo Cara, eu estou um pouco longe da câmera Ah, agora Vocês estão vendo esse rosto lindo e maravilhoso Direitinho, né? É Pois é Cara, muito bom esse jogo, velho Muito bom mesmo Eu estou conseguindo fazer uns vídeos legais, né? Com o tempo bem maneiro Ajuda bastante, né? Porque os vídeos não ficam longos Nem curtos Ficam tipo uma fase, assim Que se tu está jogando E está com alguma dificuldade Porque é normal Eu vou dizer pra vocês uma coisa É normal A gente se perder Nesse jogo Estar perdido Às vezes No ambiente Embora A gente tem esse Esse Localizador aqui, né? Precisamos de energia Em toda a instalação Você vai precisar pegar O elevador de carga Mas desde que a Cicção Cortou a verba da Gemini Ele está fora de uso Opa Save Beleza Cara, eu precisava achar Essas garrafas Para o meu Lança Chamas Encontre o terminal de controle Que deixar o procelador sintético Está em um depósito logo em frente E pelo amor de Deus Faça silêncio A Cicção tem tentado vender Todo o equipamento há anos Junto com o Seu Astopom Ninguém nunca quis Mas isso significa Que a segurança ainda está online Certo Chega de conversa, Wins E aí A Cicção tem tentado Tchau, tchau. Tchau. Bom, salve então comunidade aí. Voltamos exatamente da onde eu tinha parado, né? Só que dessa vez eu não fiquei dentro do armário, eu fui pra baixo da mesa. E vamos ver no que que vai dar, né, velho? Se os meus serviços não atenderem o patrão Simpson, deixe o filme na reclamação. Beleza, já tô com o lançar chamas pronto aqui. A verdade é que eu tô cagado aqui, né? Nossa! Essa música deixa o cara mais tenso, hein? Serviço. Líquida instalação que é ativado. Energia restaurada para os disruptores. Encontre os disjuntores para ativar a instalação TAR. Os disjuntores. Beleza. Já vi que eu tenho que entrar aqui. Já vi que eu tenho que vir pra cá. E agora tem que vir pra cá. Calma. Opa, ali tem um save. Que beleza. Alô, save. Eu acho que eu tenho que subir essa escada aqui. Beleza. Deixa eu ver se eu encontro alguma garrafa, alguma coisa aqui. De gás aqui, né? Pra me usar no meu lançar chamas. Porque sem ele eu não sou ninguém. Caraca. Opa. Deixa eu acessar aqui. É necessário restaurar o disjuntor. Eu estou aqui. Ah, meu Deus do céu. Tá, eu tenho que ir pra lá. Tá. Vou ter que subir aquela escada ali. Beleza. Sobe. O que tem aqui? Senha é necessária. Que legal. Beleza. Vamos ver se está aqui a senha. Erro. Não é aqui. 27,43. Beleza. 27,43. É. 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 Beleza cara Putz, mas cada lugar que eu vou é um maçarico diferente Nossa Foi embora Não, não foi, lá vem ele Sai daqui Sai daqui Putz, velho Aonde que é isso? Ative o disjuntor do laboratório de análise Muita sorte Aonde é o disjuntor da... Velho do céu, não sei se eu tenho outra chance Ai, minha boca grande Bom, esse vídeo vai ficando por aqui Eu volto exatamente desse ponto Depois do disjuntor do disjuntor E é dali que a gente volta Forte abraço, bons momentos e até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau